3 bilhões de reais vão ser devolvidos pela Caixa Econômica Federal aos cofres públicos. Essa é a primeira vez na história do banco que isso acontece. O dinheiro vai servir para reduzir a dívida pública brasileira. A meta da Caixa é devolver 20 bilhões de reais até o fim deste ano. Os 3 bilhões de reais devolvidos pela Caixa Econômica Federal vão ser usados para o abatimento da dívida pública. O dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, mas botar em novas destinações, nada disso. O dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Ainda segundo Paulo Guedes, essa é a primeira vez que a Caixa devolve dinheiro para a União. O ministro explica que a prioridade do governo é dar mais atenção a operações que beneficiem a população ao invés de empréstimos a grandes empresas. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juro é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. Bom dia!